E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o Davi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom rapaziada, hoje eu vou estar fazendo um ranking dos Jojo Bros de Jojo aqui no canal, porém vai ser de uma maneira um pouco diferente, pois eu vi que se eu fosse fazer em vídeo normal, ia ser um vídeo que ia ser gigantesco, e pra agilizar e de forma mais simplificada pra vocês, né, eu resolvi fazer em formato de Thailish. E outro recado que eu queria dar aqui no canal, que eu vou voltar com os vídeos de Thailish, né, faz muito tempo que eu não fazia, e eu percebi que uma galerinha aqui no canal tava pedindo e tal, então eu vou novamente trazer os vídeos de Thailish. E bom, o primeiro que eu vou estar trazendo de volta, né, vai ser esse do Jojo Bros, e deixando mais uma regra, né, sobre o Jojo, só vou estar incluindo da parte 1 até a parte 6, 7, parte 8 eu não vou colocar, pois eu não li essas duas partes. Enfim, eu espero que vocês gostem do vídeo, lembrando que esse vídeo aqui é 100% a minha opinião, né, então se você tiver uma opinião diferente pode que eu deixe aqui nos comentários. E outro aviso também que, rapaziada, como vocês muitos sabem, eu faço os vídeos pelo meu celular, e eu não consegui achar nenhuma Thailish que deixasse a tela deitada, então infelizmente a Thailish vai ficar em pé, né, na vertical, e acho que isso não vai dar tanto problema, mas enfim, espero que vocês gostem do vídeo, e é isso, fiquem com a Thailish. Bom, então aqui estamos com a minha Thailish de Jojo Bros, e bom, novamente lembrando que isso aqui é uma Thailish de força, então se algum personagem favorito de vocês estiver lá embaixo, entenda que isso aqui é força, e novamente eu queria falar que... O que é que eu ia falar mesmo? Eu esqueci, enfim. E bom, eu queria falar aqui sobre o sistema de ranks, né, S, é um personagem pelão, A, forte, B, ele é útil ali em batalha, dependendo do tipo de batalha, C, ele é fraco, e D, ele é praticamente um inútil em batalha, ou seja, não ajuda muito. E bora começar, né? Bom, galera, o Speedwagon. Eu sei que vocês gostam bastante desse personagem, ele é um personagem muito carismático na série Jojo, mas bora admitir que em batalha o Speedwagon não é um personagem muito bom, e por isso que ele vai ficar na classificação D, né, porque praticamente o Speedwagon em batalha, ele é inútil, até porque ele só fica narrando, e por isso que ele vai estar aqui embaixo, D. O William Zeppelin, né, que é o Jojo Bro da parte 1, que é mais como o mentor pro Jonathan, né? Bom, ele é forte, ele domina o Ramon, né, inclusive foi ele que ensinou pro... pro... como é o nome dele? Pro... pro Jonathan, né? E pelo fato dele ser o último em batalha, eu vou estar colocando ele no Rank C. Rank C, Davi. É, o Caesar, né, que é o Jojo Bro da parte 2, né, que é o Jojo Bro do Joseph. Bom, o Caesar, cara, ele era um cara que tinha potencial na série, ele dominava até que legal o Ramon, porém, cara, tipo, ele morreu de uma forma tão tosca e idiota, porque, tipo, o Joseph falou que ele não fosse tal atrás lá do Homem do Pilar, né, que no caso era o Amu, já acabou indo e perdeu a luta. Assim, o Caesar, ele é forte, mas não acho que ele seja tão forte, por isso que eu vou estar colocando ele como C também. Eu acho que talvez... Acho que na frente do... do... do Coisa... Nossa, ele foi lá pra trás, pera. É, vou colocar aqui. Lembrando que a minha playlist não dá pra colocar do lado, então vai ficar assim mesmo. Mas eu acho ele mais forte que o William Zeppelin. A Lisa Lisa, né, que é a mãe do Joseph da parte 2. Bom, ela é bem mais forte que o Caesar, né, ela conseguiu aperfeiçoar bastante o Ramon, praticamente ela é a melhor usuária de Ramon, e por isso que eu vou estar colocando a Lisa Lisa... Rapaz, no B. Acredito que ela é forte. O Kakoin, né, o Jojo Bro da parte 3. Ele é forte. O stand dele é bastante forte e útil, ele sabe usar. E eu vou colocar ele no rank A. O Joseph, né, da parte 3, né, que já é Jojo Bro, que é o protagonista da parte 2. Bom, cara, o stand dele, que é o Hermit Purple, eu não acho ele tão útil. É um stand bom, mas não é tão útil comparado aos outros da parte 3. E eu vou colocar ele aqui do lado da Lisa Lisa. Ele é forte, mas também não é tão forte assim. Principalmente isso eu vou comparar com os stands. O Avido, né. Bom, cara, o stand dele é bastante forte, né, que é aquele stand lá de fogo. e basicamente o que o stand dele faz é fogo. E é, ele é um stand forte. O Polnareff, que tem o stand, né, que é o Silver Chariot. Cara, sendo bem sincero com vocês, eu acho o stand do Polnareff bem forte e bem apelão. E, cara, sinceramente, entre o Avido e o Kakoin, o stand dele vai estar na classe S. O stand dele é bem rápido, até porque ele é muito... Se não estou enganado, acho que tem a velocidade da luz o stand do Polnareff, quando ele tira a armadura. O Yig, né, que é o último Jodobro que é introduzido na parte 3. Eu acho o stand dele forte, mas não no nível do Kakoin e do Avido, né. É um stand ali legalzinho. Por isso que eu estou colocando ele ali no B, não é tão forte assim não. O Yoku Asso. Mano, o Yoku Asso, ele é um caso, assim, um pouco exótico. Pois o stand dele é muito forte, porém, o Yoku Asso é burro e não sabe usar. E ele só não vai estar na classe S exatamente por isso, porque ele tem stand de apelão, porém, ele não sabe usar, cara. Então, por isso, ele vai estar aqui no Rank A. O Koi It. Cara, o Echoes, né, que é o Ato 3, ele é forte e o Koi It soube até usar ele bem. Mas como o Koi It é um usuário fraco, né, ele não é tão forte, eu vou estar colocando o Koi It aqui no Rank B. Ele é forte, mas também não é tão forte, assim não, por conta... Nem por causa do stand dele, não é por conta dele, do usuário em si, que ele não é tão forte, ele é meio fraco. Ele tá aqui no B. O Jotaro da parte 4. Cara, precisa nem comentar, mano, é simplesmente o Jotaro, véi. Não precisa comentar. O Roran. Cara, esse stand aqui, ele é muito, mas muito apelão, né, que é o Heaven's Door. Só que, tipo, muita gente esquece, mano, esse stand, mano, praticamente, você pode fazer o que tu quiser com ele, tipo, praticamente, o que tu quiser. Porque a habilidade dele é simplesmente, você pode colocar a ordem em qualquer pessoa, você escreve lá, pra pessoa não bater em você, a pessoa não pode bater, você pode escrever lá, a pessoa, sei lá, não pode falar, ela não pode falar. Enfim, tipo, esse stand dá pra fazer muita coisa, e sim, dá pra você fazer coisas bem ali erradas, se é que você me entende. E fora também, que o stand dele, né, pode ler as pessoas, né, pode transformar a pessoa num livro, e ler. Assim, se for uma pessoa que seja bem inteligente, esse stand aqui do Roran, ele é um stand bem apelão, por isso que eu vou estar colocando ele na classe S, pra quem foi inteligente, no caso. O mista, né, bom, o stand dele, cara, é, é tipo, o mista, na verdade, é um tipo de personagem, que tipo, o que vale mais é a inteligência, porque o stand dele é fraco, porém, como o mista soube muito bem usar, ele se torna um usuário até que um pouco que forte, porém, né, quem assistiu a parte 5, viu que, maior parte do tempo, o mista tava levando um tiro dele mesmo, né, mas enfim, vou colocar o mista num personagem mais ou menos ali, dependendo assim, muito de qual inimigo ele for enfrentar. O Narantia, né, o stand dele é o, é, como é o nome, é, Liu Bomb, né, só que na verdade o nome original era o Smith, e cara, basicamente um aviãozinho, um RC, né, que atira e solta bomba, é um stand até forte, mas eu não sei se dá pra comparar ele com os stands do Kakoin, do Ávido e do Akui Asso, é um stand forte, mas não sei se é tão forte, agora eu tô em dúvida se eu coloco, eu vou colocar aqui no, no Rankear, ou não, fora que ele também pode localizar os inimigos, né, é, é um stand realmente, assim, se for vovado com inteligência, né, ele é um stand que até apelamos, o Fugo, né, com o Porpo Reis, da parte 5 também, cara, S, é um stand que, cara, mata, mata até o usuário, se duvidar, tipo, um stand que é bem perigoso, vai tá na classe S, que é o Porpo Reis, pra quem assistiu a parte 5, tá entendendo, embora o, o Fugo só tenha usado de forma oficial, só uma vez o stand dele em batalha, né, mas a gente viu que o stand dele é bem apelão, que é tipo aquela névoa lá, que pode matar qualquer coisa, o Abacchio, caso polêmico, esse personagem, o Abacchio, cara, tipo assim, o stand dele não é pra luta, o stand dele é só pra investigação, e, cara, só pela habilidade, assim, passiva do stand dele, de poder qualquer virar coisa, virar qualquer coisa, ele vai tá no rank C, mas, em relação a batalha, cara, ele é muito fraco, mano, muito fraco mesmo, mas, se eu não tô enganado, acho que o stand dele ainda dá pra dar uns socos, alguma coisa assim, mas, tipo, eu acho que tem a mesma força que uma pessoa normal, vai tá na classe C, o Abacchio. Olha, dá pra mudar a posição, ó, nossa, dá, 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 então ele vai ficar aqui atrás mesmo. se for organizar por esse lado aqui, deixa eu ver, agora que eu descobri que dá pra fazer isso, vou colocar em ordem, o Jotaro vai tá na frente do Ponareff, o, o Poporreza vai tá ali, de trás do coisa, ahn, é, acho que aqui tá certo, não, o stand do, do Ávida é mais forte que o do Kakoin, o I, que é mais forte que a Liza Liza, óbvio, o Joseph também é salto do campeonato, é mais forte que ela, o Hoichi também é mais forte que o Coisa, e o, o Lista vai tá bem aqui, bem aqui, pronto, agora eu organizei bem direitinho, a Trish, o stand dela basicamente, deixa qualquer pessoa brocha, né, não tô nem brincando, cara, assim, não vi tanta força no stand dela não, acho que ela vai tá aqui, na, do lado, é, do lado do Mista, mais ou menos, aqui, Trish, a Hermes, o stand dela é forte, é um stand porradeiro, e, praticamente, pode matar uma pessoa instantaneamente, dependendo da forma que ele for usado, ele vai tá aqui no ar, na frente do stand do, é um stand de curto alcance, né, vai ficar aqui, atrás mesmo do Narancia, Full Fighters, né, a FF, ou Free Fire, bom, a FF é o mesmo caso do Mista, cara, ela é forte, pode atirar um pouco, forte não, na verdade, ela é porradeira, né, ela pode atirar essas cores, porém, ela tem que ficar bebendo água direto, né, porque ela é, na verdade, ela não humana, ela é uns plantas, né, então, se ela não beber muita água, ela acaba morrendo, né, então, tipo, tem essa desvantagem da Full Fighters, por isso que ela vai ficar aqui, seria ela mais forte que a Lisa Lisa, é porque a Full Fighters, os usuários de stand conseguem ver os stand, é, só vai tá na frente da Lisa Lisa, por isso, por conta dela, eu ver stand, né, porque a Lisa Lisa, se ela fosse apresentar alguém que não tem, que tem stand, né, ela ia acabar se ferrando, porque ela não enxerga, o Weather Report, não, cara, esse cara aqui, o stand dele é muito forte, mas eu acho que ele vai tá aqui, é, vai tá aqui na frente do Ponareff, que é basicamente um stand que mexe com, com o clima, ou ele seria mais forte, ou mais fraco, não, vou deixar ele do lado do Ponareff, ele acha que ele é um pouco mais forte que o Ponareff, aí vem o cara que tem um, Joe Diobro, que tem o stand mais complexo de se entender, que quase que não tem de habilidade nele, que é o Anasoi, e cara, pra explicar o stand desse cara é meio complicado, basicamente, o stand dele, tem três habilidades, primeiro, por exemplo assim, tu dá um chute na parede, e esse chute fica armazenado lá, e quando a pessoa chegar perto, o teu chute é acertado com ela, é tipo, se tu desse um golpe, é, programado, ele consegue mudar a estrutura física das coisas, né, tipo, consegue, como é que eu posso explicar, ele consegue mover, tipo, por exemplo, se um gargalo de uma garrafa, é na parte normal, ele consegue mover o gargalo, lá pro fundo da garrafa, basicamente isso, ele consegue fazer isso, tanto com objetos, como humanos, ele é um stand, assim, bem, bem complicado de se entender, que é, bem complexo a habilidade dele, até que eu dou assistindo o anime, eu fiquei um quebra na cabeça, pra tentar entender como é que funcionava, cara, assim, o stand dele vai estar no ranquear, só que eu vou estar colocando aqui na frente do stand do Narancia, é, lá do Narancia, é, e o Jotaro da parte 6, cara, eu acho que o stand dele, é o Star Platinum, eu acho que ele só pede mesmo pro stand do Jotaro da parte 4, né, porque ele é mais jovem e mais forte, né, esse aqui já tá, esse Jotaro de 40 anos já tá um pouco acabado, mas, sinceramente, eu não sei se é mais forte, ele é o Fogo, mas eu vou colocar ele na frente do Fogo, porque pelo menos ele pode parar o tempo, né, pelo menos isso. E bom, rapaziada, essa ficou minha T-List, né, de ranking dos Jotaro de Obroso, eu preferi fazer em formato de T-List, pra não dar tanta confusão, lembrando que essa ordem aqui, de fato, assim, é minha opinião, não sei se vocês vão concordar, assim, eu separei assim quem é que eu acho forte, quem é que eu acho fraco, agora, assim, a ordem aqui, por exemplo, essa ordem da classe S, pode ser um que seja mais forte do que o outro, não sei, isso aí eu coloquei na minha visão, enfim, se você concordar com essa lista, comenta aqui embaixo, se você discorda, comenta também, enfim, aqui, vocês estão livres pra comentar o que vocês quiserem, e se quiser mais outra ideia de T-List aqui no canal, pode comentar aqui, e é isso, valeu, falou, e até a próxima.